E no 570 da nossa harpa cristã, a última hora. Abra sua harpa cristã no 570 e novembro seu senhor. Abra sua harpa cristã no 570 e novembro seu senhor. Abra sua harpa cristã no 570 e novembro seu senhor. Abra sua harpa cristã no 570 e novembro seu senhor. Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, tem prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais desastres farão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, igual vás aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Por acaso, tu restes ao amigo? Quando ouviste falar de Jesus. Mas só um monte, Jesus pode dar-te. Salvação pela morte, igual vás aceitar. Amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Tens manchada, tu alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, igual vás aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Se descer de deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás, sim, na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, igual vás aceitar. Vida ou morte, igual vás aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar.